Mais uma vez, eu gosto muito de agradecer, não é? Agradecer a todos e todas, Ogãs, Equedes, Alabê, todos os Oloiês, Babalorixás e Alorixás. Agradeço, agradeço mesmo de coração, pela presença de todos. É impossível fazer Candomblé sozinho. Aos filhos de Daniel, é claro, os seus Yaôs, as suas Equedes, seus Ogãs, os seus Oloiês, os seus Abiãs, agradeço, agradeço de coração. Esse lugar também é um lugar da ancestralização e da imortalidade. Isso quer dizer que nós continuaremos por meio de vocês. Não é, por isso que nós precisamos ser tão francos, tão verdadeiros, tão éticos, tão coerentes, não é? E tão relevantes. para que amanhã nós sejamos lembrados.